Música Estar no DART de hoje vai direto para a Roda de Capoeira, que é o endereço certo dos saberes ancestrais dos grandes mestres. Afinal, ela adentro, na Roda de Capoeira, que a capoeira se faz e acontece. E quando a música e o movimento se encontram, nasce uma arte, que é a integração, é resistência, a expressão de uma luta. Música Melhor do que definir a capoeira em poucas palavras, o importante é seguir o toque do beguimbal, a força das suas cantigas e partir para o jogo, tal como os escravos resistiam nas fazendas e senzalas do Brasil que tanto se apegou à escravidão. Bem, vocês agora podem estar se perguntando, capoeira angola? O que é capoeira angola? Onde tudo começou? Para nos ajudar com essa e todas as demais questões desse programa, é que teremos a ajuda do contramestre Carlinhos Ferraz, fundador do primeiro grupo de capoeira angola aqui do Curitiba, o Capoeira Angola Resistência e Arte. A gente é muito instigado a estudar história quando entra na capoeira, porque capoeira é a história pura, assim, do Brasil, sabe, ela está dentro de todo o desenvolvimento do Brasil. O que a gente escuta dos mais velhos é que foi criando uma senzala, de forma de resistência, né, na hora que os patrões deixavam os escravos, na hora de lazer, que eles achavam só para dar um divertimento, era naquela hora que eles praticavam, né, ou eles corriam na capoeira, que capoeira é um mato raso, né, um mato, é uma mata, é uma segunda mata, né, é um mato cortado que está nascendo de novo, né, é uma capoeira. Mas a origem dela, que os mais velhos contam, é que ela vem de resistência de senzala, das fazendas, das trocas de informação ali, de observar os animais, como é que os animais se comportavam e dali surgiram os movimentos. Essa é a versão que a gente escuta dos mais velhos, né, das rodas. Com o passar do tempo, a capoeira foi admitindo estilos e expressões, como a capoeira angola, a capoeira regional trazida pelo mestre Bimba e a capoeira contemporânea. De qualquer forma, na roda e na hora do jogo, todas as diferenças são deixadas de lado. Essa separação é até mais fora das rodas, porque o pessoal, na hora de jogar, o pessoal joga mesmo, assim, quando tem uma amizade e tudo, o pessoal joga, independente do estilo. Antigamente existia uma capoeira só, né, se botou esse nome angola porque, assim, vários descendentes de escravos e escravos angolanos, já libertos ou elfos, já alforreados ou escravos de ganho, né, que trabalhavam na rua para o seu senhor, quando se abriu uma roda ali e tal, clandestina e tal, esses caras se destacavam mais dentro da vadiação. E quando surgiu a regional, aí a capoeira dos angola, capoeira angola, capoeira... Então ficou capoeira angola para poder ter essa diferença. Porque o próprio mestre Bimba praticava a capoeira dos angola, a capoeira, né, a capoeira mãe, a capoeira raiz, né. A música é essencial na capoeira. Por isso, o Carlinhos explica para a gente, com mais detalhes, como o canto, o ritmo e os instrumentos comandam a capoeira no seu conteúdo. A primeira coisa é... A gente não tem como falar de música em capoeira, e nem de movimento, e música em movimento, sem falar de ancestralidade africana. Mas, quando um capoeira angola, regional ou contemporânea, entra numa roda de capoeira angola, que tem um axé, que tem uma força, ou entra numa roda na rua também, que tem um axé, que tem uma força, e aí ali na Angola, na regional, ali é rua, é livre. Quando tem uma força ali, a primeira coisa importante são os instrumentos. Porque os instrumentos é que ligam com os jogadores. E a segunda é o canto. Porque o canto, ele conta tanto uma história que aconteceu, quanto o que está acontecendo ali na hora. Existem repertórios de cantigas, que ele vai falar, por exemplo, você fez um movimento e eu te puxei numa rasteira, você caiu. E aí ele vai cantar, o facão passou embaixo, a bananeira caiu, o facão passou. Ele já vai cantar no sentido do que aconteceu ali na hora. Esse conduzir a roda, esse cantar a roda, o jogo, e uma pessoa que está chegando lá fora, você canta, chamando ele para entrar na roda. Os toques, o andamento, a forma de jogar o andamento mais lento, tem esse mais lento. Isso é o meio folclore da capoeira angola. Que ela é baixa, que ela é lenta. A escola que eu estudo, joga em cima, joga embaixo, joga lento e joga rápido. Depende da situação. Ficou um pouco esse folclore, que a capoeira é mais em baixa, mais lenta, mas isso é meio folclore, assim, da capoeira. Já deu para entender que a capoeira angola é musicalidade, é resistência, é a busca da ancestralidade, que é o próprio berço da capoeira. E olhar para trás, reconhecendo o passado, é mirar o presente e também o futuro. Se a capoeira angola é sinônimo de luta, ela também é o lugar de fala das mulheres, que não apenas participam mais das rodas, mas também se formam mestras nas diversas linhagens da capoeira. É o que a Ailine conta para a gente, artista e arte educadora, que também domina os saberes ancestrais da capoeira angola. Sobre a participação e a presença da mulher dentro da capoeira angola, como uma representante, mesmo sendo uma jovem praticante de capoeira, alguns anos aí, tenho visto um crescente mesmo, uma evolução, no sentido dessa ocupação dos espaços, dessas presenças, dessas inserções. E não só isso, há tão recente também representatividade de mulheres como mestras. E, obviamente, quando a gente está falando de capoeira angola, a gente também precisa pensar em termos de ancestralidade e resistência, é inegável, né? As questões de onde vem, de onde é a origem da capoeira angola. Mas também lembrando que nós estamos também pensando em novos contextos, nós também estamos pensando em como isso também se transforma em uma nova cultura, né? Sem perder, obviamente, todas essas raízes. Tem uma geração de mestras incríveis, que são mulheres, assim, conhecedoras da capoeiragem, conhecedoras da capoeira, líderes comunitárias, mulheres atuantes. Dentro da capoeira, a hierarquia não é uma coisa, assim, não é um lugar de poder. É um lugar de quando eu cheguei, o Gabriel já estava. Tipo, não é um lugar que você é o chefe, você é o cara, não. Quando eu cheguei, ou então, para eu chegar, isso aqui existir, o Gabriel estava aí com o mestre treinando. Gabriel, ou Gabriela, ou Maria, ou Antônio, né? Então, não é uma coisa. A hierarquia, ela é natural, ela é assim, é assim. Então, quando os caras chegavam, boa, machão, tal, com as ondas dele, toda assim, não respeita a mulher em casa, e aquela coisa toda aí, chegava na capoeira, eu dizia, ó, dá o berimbau para ela, que ela vai tocar. Ou então, tu vai treinar com ela. Ô, ei, espera. Ela vai jogar primeiro. Tá, tá, tá. Então, isso foi começando a trabalhar, e os caras viam por quê também, porque as meninas têm qualidade. Os caras viam, pô, é, vou ter que baixar a bola mesmo para essa mulher aí, porque não vai dar para mim, não. Então, acredito ainda que temos uma caminhada muito longa, como mulheres, como minorias de direito, lembrando mais uma vez também que a capoeira angola, ela é resistência, né? Ela traz, dentro do seu conceito primal, a resistência de toda uma comunidade, de todo um povo, de toda uma história. E vocês? O que tem a dizer dos saberes ancestrais da capoeira angola? Diz aqui para a gente, nos comentários, o Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí